Silvio, deixa eu ver se a gente já tem essas imagens, deixa eu explicar para você e para quem nos acompanha o contexto. Bolsonaro está em Sergipe para inaugurar a duplicação de um trecho de rodovia. Daí, como tem acontecido, inclusive, durante essa semana, a gente deu essa imagem ontem dele lá em Brasília, sendo escorraçado de uma feira popular, ele também foi muito mal recebido lá no Sergipe, né? O que nos leva, inclusive, a essa análise de que quando Bolsonaro ousa sair do cercadinho dele, ele de fato acompanha o que a população tem pensado do governo dele, o que inclusive as pesquisas têm mostrado, né? As pesquisas de intenção de voto, ele tem sido muito mal recebido, tem sido muito criticado e essa imagem de Sergipe repete o que foi Brasília também. Até a gente ter essas imagens, eu queria que você comentasse um pouquinho essa situação de Bolsonaro no momento, de fato, né? Toda vez que ele aparece publicamente ao lado dos, fora ali dos seus apoiadores, ele é muito mal recebido. Ele é, ele é muito mal recebido e com razão, né? Ele está promovendo um desastre desde a responsabilidade pelo genocídio da Covid-19 no Brasil, passando por uma infinidade de crimes que ele tem cometido, eu diria até diariamente nas suas falas. A questão que está em pauta agora, quer dizer, é na medida que ele vai percebendo a fragilização dele, enquanto político, na sua campanha eleitoral, na sua reeleição, na medida em que as pesquisas eleitorais não apontem um crescimento significativo da sua campanha nas próximas semanas, ele está fazendo o movimento de fazer a ruptura institucional, de tentar a ruptura institucional. Então, nas falas dele, em Sergipe, onde quer que seja agora, vai se reforçar o desafio ao Supremo Tribunal Federal, a dúvida, a limpeza nas eleições, a lisura nas eleições, e a mobilização da sua tropa armada, quer dizer, ele tem falado cidadão armado vai defender o meu governo, vai defender a democracia e a liberdade. Ele está convocando, ele está convocando, e eu chamaria atenção a uma multiplicação dos clubes de tiro no Brasil, que a gente precisa entender melhor o que é isso, a difusão das armas em meio à população civil e uma situação em que ele vai buscando comprometer cada vez mais as forças armadas em um movimento de questionamento da lisura eleitoral, em exigências ao Tribunal Superior Eleitoral de que esclareça isso ou aquilo, mantendo a dúvida. Para ele basta manter a dúvida, para que depois ele possa questionar. Deixa eu aproveitar o seu ganchinho e chamar então essas imagens com áudio, inclusive, para a gente acompanhar juntos. Pode rodar para a gente, Gui. E o som vai ficando maior, inclusive. Ele sobe ali em cima da caminhonete e esse som aí ao redor vai ficando mais alto, vai tomando ali a multidão, inclusive. E é isso, é dessa forma que ele tem sido recebido, que, claro, reflete o resultado das pesquisas que a gente tem acompanhado, né? Ô Silvio, eu nem tenho mais muito tempo para falar sobre tudo isso com você, mas eu queria que você chamasse, inclusive aproveitando tudo isso que a gente está conversando, o tema do Le Monde Diplomatique, que vai ao ar hoje às 9h30 aqui na TVT, que é o fascismo brasileiro, né? É, o fascismo brasileiro. O Rudá Reit, que é um sociólogo muito prestigiado, reconhecido, um colega nosso, assim, que partilha essa avaliação que a gente faz, ele acaba de lançar um livro, O Fascismo Brasileiro, em que ele resgata um pouco as origens desse fascismo e tenta qualificar do que nós estamos falando hoje quando nós estamos falando de fascismo no Brasil, né? É uma conversa muito interessante e esclarecedora e, ao mesmo tempo, deixa a gente muito preocupado, porque esse fascismo, ele não vai desaparecer com as eleições de outubro e nós vamos conviver e aprender a fazer isso, né? Conviver com esse fascismo, tentando derrotá-lo aqui no Brasil nos próximos anos. Então, é disso que nós vamos falar no nosso programa de hoje, às 21h30. Perfeito. Todos convidados para acompanhar, então, o programa Alemão de Diplomática e Brasil aqui na TVT, às 9h30 da noite. Silvio, sempre bom conversar com você. Uma boa semana por aí. Muito obrigada e até terça-feira que vem. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até terça-feira que vem. Tchau para você e aos nossos telespectadores. Tchau.